Pô, cara A pessoa que mais fez sentido Era o cara que tava, nesse caso, mais exaltado Por quê? Né? Porque simplesmente Simplesmente O contador libertário Expressou aquilo que a gente sente Se tu for parar pra pensar Porra, não é de ferver o sangue, não é de levantar essas veias aqui, a da testa Né? Aqui do pescoço e da testa Quando tu escuta dois caras, dois parasitas Um que quer ser parasita, mas já tá bem gordo pra ser um parasita Né? E o outro lá Ah, porque não sei o que, pelo menos a gente quer uma consciência social Ah, mas só eles vão falar com essas palavras Mas é basicamente isso, eles estão querendo pegar e relativizar a propriedade Porque eles estão fazendo algo bom com a sua propriedade E você não reclame que é sua propriedade Porque você foi roubado e perdeu o mané Né? Eles estão pegando e dando um fim social Porque olha só, estou resolvendo o crime Olha só, porque eu sou político e vou, sei lá Vou lutar por você, entendeu? Eu sou a única coisa que vai impedir que o PCO pegue E queime a sua esposa e estupre a sua casa Essa é a conclusão do cara É função social pra propriedade Função social Tá? E daí o que acontece? O cara que tava mais puto Com razão Legitimamente indignado É tirado como chacota, cara Como chacota Tá bom É engraçado um cara do nada ficar puto A situação é isolado É tipo, tá beleza, beleza É uma coisa que não se vê todo dia É tipo, é o troço descarrilar muito rápido É tipo, sei lá, ver um trem descarrilando É uma coisa que tu fica tipo Pelo amor de Deus Que coisa, sabe? Mas pô, dá um passo pra trás, pessoal Um passo Só um passo E tu vê o negócio Então assim, ó Talvez o contador libertário Não é o... Não traz a mensagem que a gente quer Mas ele traz a mensagem que a gente precisa Essa merda já foi pro brejo, cara Já foi pro brejo Pega aí, ó Peter Né? O cara mais pró-guerra Que eu acho que tem no movimento libertário É o Peter Porque o cara quer que a Ucrânia, sei lá Ganhe a guerra Eu acho que qualquer libertário coerente Quer que a guerra acabe O Peter não Ele quer que a Ucrânia ganhe Ah, mas e se fizer paz agora? Não, a Ucrânia não ganhou Não é pra ter paz agora Entendeu? Esse que é o pensamento do cara Né? O Kogos, funcionário público O Porto Tá, o Porto não faz mais vídeo Vamos dar uma colher de chá O Porto é o mais consistente pro W.O. Porque o Raid Porra, cara O Raid Né? Daí vai ter um monte de gente Mandando um monte de canal pequeno Ai, que não sei o que Eu também sou um canal pequeno Foda-se Mas assim, ó Ai, por que isso? Por que aquilo? Daí tu vai ver Ou os cara Estão caluniando direto Falando bosta Achando que tem procuração pra falar Por todos os libertários Né? Ou é o pessoal mais perdido Que surdo em bingo Ou é a galera mais perdida Do que filha da puta em dia dos pais Ou é o cara que, tipo Tem um conteúdo bom Tem um conteúdo interessante Realmente tem Né? Exemplo Sheffield Né? Um exemplo Tem vários outros Não vou ficar soltando coisas Mas o Sheffield já se desconectou disso Começa por aí Tem outros que querem pegar e tentar aí em cima Né? Tem uns caras que são bons de bater papo Libertário 013 É bom de bater papo com o cara Eu gosto de conversar com o cara Né? Só que assim, ó Porra, menos 5 mil inscritos Eu não tô querendo falar que Ó, se você parar de ter alguma coisa Nesta vida Tem que ter 5 mil inscritos Não tô falando isso Só que eu tô dizendo O cara não tem alcance Entendeu? O estrago que esses caras aqui Pior do que qualquer coisa que esses caras possam fazer E o pessoal diz Ai, mas o fulano fazia muito Antigamente É, fazia Passado Né? Pretérito Hoje não faz mais Entendeu? Hoje não faz mais Ah, mas não sei o que Por que isso e aquilo E o dano que o cara causa hoje Será que já não Já não bateu o saldo de positivo Que o cara fazia antes? Né? Então é uma perda de tempo, cara Perda de tempo O pessoal pega e vai ficar falando Ai, e o fulano, não sei o que E o ciclano, não sei o que Pô, perda de tempo do caralho, cara Chat G2C É, bem isso Né? Tipo Tipo G2C Invadiram minha casa Faça parecer um acidente Sabe? Remember No Russian Entendeu? Então é isso aí, cara Daí o pessoal diz Ah, foi cooptado pelo Ancapsul Ah, porque o Kogos fez isso Ah, porque o Rádio não sei Não Não foi simplesmente que tipo Chegou uma pessoa E falou Ah, esse é o movimento libertário, né? Ah, agora é meu Não, não foi isso Não foi Não dá pra culpar O Kogos Não dá pra culpar Essa galera Né? A não ser pelas questões De falha de caráter deles Porque assim, ó Quem colocou eles nessa posição Não foram eles Simplesmente falaram Ah, agora Agora eu represento vocês Né? Se fosse assim Qualquer libertário Teria um bilhão de inscritos Né? Não Foi a galera O movimento libertário Que é falido moralmente E intelectualmente Coisa que eu já falei Três anos atrás Quase três anos e meio Que colocou a galera Nesse ponto, cara É tão simples, né? Tá tão claro E daí tem esse tipo Um pessoal que fala Não, 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 não É... Você tá falando isso Porque, sei lá Porque é inveja Inveja do quê, cara? Inveja do quê? Não tem interesse em ter canal Não tem interesse em ter inscritos Ah, porque tu tem Porque eu tenho interesse em uma coisa E o canal é instrumental Não é essencial É instrumental Que é o quê? Eu sei que eu não vou vencer essa coisa Sozinho E se eu ficar sozinho Eu vou coringar Eu já tô coringado Faz muito tempo Mas eu vou coringar muito Né? Vou coringar A ponto de aprender a soldar Não queira que o for Aprenda a soldar Entendeu? Vocês sabem o que acontece Quando o cara coringa E sabe soldar Isso não dá muito certo Então o que que é? É instrumental pra quê? Formar comunidade É só isso É só isso Já tem dez pessoas Viram guaiana Excelente Né? Excelente já tem Já Tá se formando as coisas aos poucos Vai vir mais gente Eu vou organizar mais coisa Né? Perfeito, cara Tá rolando Negócio Tá rolando tipo Pô A gente fez um churrasco Esse final de semana passada Agora Né? Conversando bastante Jogamos o truco Fizemos uma dupla Dois gaúchos Versus dois Dois paulistas E foi agarrado o troço Pá Eu e o outro gaúcho A gente começou a mentir Cara, eu mentia Pra ele e pra mim mesmo Pra ter noção de tanto que eu menti Né? E daí o que acontece Cara, isso é eu que manter a sanidade Esse é o movimento libertário que eu quero Sabe? É chegar Opa, é o aniversário do fulano Bora organizar Né? Bora numa churrascaria lá em Libre Se for o caso Na Argentina Vamos pagar barato Olha, terça-feira É pra todo dia Aquele matambrizão Top gratinado Né? Matambra la pizza Ou como eles falam La pizza Aí eu Não, assim eu não quero Aí o pessoal começa As pulhadas correm E... Por isso que eu sempre falo gratinado Deixa que o pessoal Deixa a pizza pros outros E aí o que acontece? Ah, bora Sei lá, bora jogar baralho Bora jogar xadrez Bora fazer alguma coisa Bora conversar Cara, foi assim que iniciou O movimento libertário Era o pessoal jogando Banco imobiliário Monopoly, no caso Lá no apartamento do Hoffman E o que acontece? Começou a se organizar Começou a tomar forma Começou a ir bem Quando o pessoal Começou a querer pegar E vamos organizar Isso aqui politicamente Foi quando deu merda Então é tipo Vamos voltar às raízes E vamos organizar Vamos fazer alguma coisa E não ir pro lado Que dá merda Vamos pegar e focar na gente Ah, como é que é focar nisso? Ah, é comprar terreno no Uruguai É abrir empresa É virar a Jota Não sei Jogar no bicho Qualquer merda Mas o negócio é Vamos chamar o pessoal pra cá Vamos conversar Vamos consolidar E vamos ver o que que sai Porque talvez Sei lá Talvez junte tanta gente aqui Que a gente nem sabia Que alguma coisa era possível Mas ficou possível Quando alguém No quarto copo de Aguermaster Se deu conta Né De alguma coisa genial E vai ser o momento Que a gente vai falar Porra Todos aqueles churrascos Pra trás Aqueles oito que a gente fez Que o pessoal ficou bebendo Vinho fortificado Que eu levei Vinho do Porto Jogando truco Fazendo os negócios Zoando o cara Falando mal um do outro Né Zoando que o cara faz isso Que o cara não é aquilo O pessoal dizendo Que o resto é escondido Eu tentando convencer os católicos A virar Ortodoxos Só pra fazer doideira Entendeu Ou falando alguma coisa Completamente absurda Todas aquelas merdas Que a gente fez no passado Meio que pagaram Porque agora o cara teve Digamos o conforto De falar essa coisa aqui Que a princípio Só era idiota Se fosse falado pra qualquer pessoa Mas pra gente que mora aqui Que tá aqui Agora faz sentido Porque a gente já tá Acostumado com a situação Isso é uma coisa Vocês não sabem o valor disso Isso acontece Entendeu Então é tipo Cara o movimento libertário Aqui no Brasil Ele já nasceu errado Já nasceu bichado Porque veio de internet Ele tem que ser de raiz Ele tem que vir de baixo pra cima Não esse negócio Que todo mundo Porque ah Se eu sou inscrito no for Logo tudo que o for Eu falo é verdade Ah porque O for falou que isso Logo só pode ser isso Não é isso Tem sempre espaço Pra discutir Tem sempre espaço Pra pessoa falar Pô tu tá errado Ou tu fez errado nesse momento Olha aqui isso, aquilo, aquele outro Mas não O máximo de discussão Que a gente vê aqui É o pessoal falando Eu sou o libertário mais foda É isso Eu sou o mais libertário Quem me conhece Principalmente pessoalmente Sabe que eu não Vejo sentido nenhum Na palavra Eu sou o mais libertário É tipo uma grávida Discutir com outra Dizendo eu sou o mais grávida Né Não Você é ou não é Tu não é meio grávida E nem mais que uma grávida Tu não é uma grávida e meia Mesmo que tu esteja com gêmeo Né Tu é uma grávida Tu é um libertário Tu não é meio libertário Tu não é um libertário e meio Tu não é novo Tu não é velho Ou tu é Ou tu não é É simples Entendeu É simples Ou tu é Ou tu não é Bem simples Não posso falar muito sobre isso Porque eu não quero ser preso Sobre os tratores Ou virar o aragão É Todo mundo em língua portuguesa É o que ele fala, né Que daí ele tirou isso aí Do cu dele Então por isso Pau no cu do Cogos Pega daí A gente enfia todas as besteiras Só com pau no cu do Cogos Que ele não fala mais as besteiras Ou pior Vai soltar mais ainda pela boca Então tomem cuidado Em socar o pilão no Cogos O bicho tem um metro cinquenta Tu soca um pouquinho E tá ali, ó Não tô dizendo pra fazerem comigo Porque eu sou mais alto Antes que vocês tirem Tchau, cagunca Obrigado.